Plantar árvore é uma boa atitude para proteger o meio ambiente e garantir o futuro de geração que está apanhando. E não pode fazer muito mais. Se uma toma conta de espécies que estão no caminho de desaparecer, cria menos lixo, poupa água e energia. Cada um de nós deve cuidar do ambiente conforme o pude. Assim, para não garantir um cabo verde com economia sustentável e um ambiente saudável. O Green Project Awards Cabo Verde é um prêmio que tem o seguinte objetivo. Encoraja e reconhece o projeto que promove boa prática ambiental, sem esquecer de nossa economia e desenvolvimento de nossa desilha. Neste concurso pode entrar setor público e privado, associação, ONG, jornalistas, escolas e universidades, com projeto e solução amigo de ambiente. Sabe mais, gente? www.gpa.com.tv Green Project Awards Cabo Verde. Inscreve!